Começar falando um pouco de treino, a gente observou ali que tinha mais ou menos um ataque contra a defesa baseado no que você já colocou de time titular em outros treinos. Aquela defesa com o Chiquinho na esquerda, David Braz, Gustavo Henrique Cicinho e Vladimir. E esse time enfrentava um ataque que também era titular, Thiago Ribeiro, Robinho. É mais ou menos isso que você está pensando, pelo menos para esse começo de ano, o que a gente pode projetar para a estreia contra o Ituano é mais ou menos isso. Esse que você quer colocar em prática é um E no jogo treino? Não, a ideia de time a gente tem passado para vocês aí no dia a dia. Eu faço alguns trabalhos que são trabalhos para poder trabalhar um pouquinho a dinâmica, um raciocínio rápido, velocidade na tomada de decisão. E às vezes eu gosto de, é um jogo de 7 contra 7, de manter uma base que se relaciona mais um pouquinho durante o jogo, dos atacantes, dos defensores. Mas sempre tentando buscar principalmente o objetivo de um jogo mais dinâmico, com boa qualidade técnica, com muita velocidade, não só velocidade no aspecto físico, mas principalmente de raciocínio mesmo, de inteligência de jogo. Então são atividades que o objetivo maior nem é esse entrosamento. Na verdade, alguns aspectos da ideia de jogo que a gente vai desenvolvendo no dia a dia. E a gente também imagina que o meio campo seja com o Alisson de titular, só que ele não está treinando por, acho que, problema no joelho. E o Valencia também tem uma grande chance de jogar. Você já imaginou jogar com dois volantes que são mais marcadores, diferente do Aroca, que saia mais para o jogo? É, da mesma forma, nós podemos jogar com dois volantes que saem mais para o jogo, no caso do Renato e do próprio Leandrinho, do Lucas Otávio. A gente tem boas perspectivas, boas possibilidades, um time que joga um pouco mais, um time com poder de marcação maior. Nós temos algumas variações. É importante que eu sempre falo o seguinte, a gente precisa de ter um elenco qualificado. Diante desse elenco, a gente pode fazer algumas modificações, sem mudar o sistema de jogo, mas mudando as peças, você tem uma característica um pouco diferente, de acordo com quem você coloca realmente na equipe. Então o nosso intuito sempre é esse, é de poder buscar boas alternativas. Anderson, bom dia. Bom dia. A gente viu hoje o aproveitamento do Ricardo Oliveira no treino de finalização, que foi muito bom. Eu queria saber, desses primeiros dias que você está acompanhando ele, o que você achou do Ricardo Oliveira? Como é que você tem visto? E qual é a condição dele dentro desse elenco? A condição dele é ótima. É claro que ele perdeu uma semana de trabalho. A gente precisa ter paciência também, para poder não precipitar em colocar um jogador, às vezes que precisa, demanda um pouquinho mais de tempo para poder estar em ótimas condições. E o Ricardo tem surpreendido a cada dia. A sua condição física, a condição técnica já era esperada, sabia da sua qualidade. Então é um jogador que, com certeza, vai nos ajudar muito. Vai ter as oportunidades. E a gente está muito feliz com a chegada dele, não só dele, como do Elano, desses jogadores que dão, sem dúvida nenhuma, maturidade para essa garotada, esses atletas que são mais jovens. A gente já teve seis ou sete reforços anunciados, mas a gente sabe que o Dagoberto ainda está trabalhando atrás de mais. A gente já ouviu falar de Renan, Muriel, Jefferson. O Santos ainda busca por um goleiro, e esse seria o Vanderlei, agora o nome da vez? Acho que a gente tem que estar atento a qualquer possibilidade. O Dagoberto, o André, o presidente, estão diariamente atentos a alguma possibilidade de mercado. Nós tivemos a saída eventual aqui agora do Aranha. É importante ter um outro goleiro, sim. A gente tem muita confiança no Vladimir, nos meninos que estão embaixo, abaixo do Vladimir ali, buscando posição. Mas é preciso sempre ter boas possibilidades. E aquilo que eu sempre falei, é uma possibilidade muito clara. É uma competitividade dentro do grupo, em que sempre quem estiver no melhor momento vai estar jogando. E essa é a minha forma, principalmente, de trabalhar e de enxergar o futebol de hoje. O André, o que tudo indica, amanhã às quatro e meia vai ter um jogo treino contra o Cutia. Muito embora não seja um adversário tão qualificado quanto alguns outros times fizeram amistosos, como o Shakhtar, o Colônia, o Baia. Enfim, mas não é esse o mérito. Qual é a vantagem de você fazer um jogo treino? É diferente? Você consegue perceber coisas diferentes do que o dia a dia normal, quando você faz um jogo treino? Sim. Eu ainda vejo muito o seguinte, tem algumas equipes que fizeram amistosos contra equipes, talvez, mais renomadas, mas que viviam um período de preparação, às vezes, até mais inicial do que as equipes brasileiras. E isso não serve de parâmetro. Nós vamos pegar uma equipe que, embora não tenha toda essa tradição, está se preparando há mais tempo. Então, eu acho que, fisicamente, a exigência vai ser muito maior. A gente vai ter dificuldades, sim. É uma equipe que deve estar, com certeza, muito bem preparada nesse aspecto, até por ter iniciado, provavelmente, a essa preparação anterior. E tem um perfil mais próximo daquilo que nós vamos enfrentar no Campeonato Paulista, principalmente nesse início. Nós vamos pegar equipes que estão se preparando já há um tempo considerável, talvez, numa forma física melhor ainda do que a gente está ainda adquirindo nesse período. Como eu te falei, com essas saídas, com esses problemas todos, a gente perdeu um pouquinho da pré-temporada, porque tem jogadores que estão chegando ainda no decorrer dessa preparação. Então, eu acho que vai ser um adversário muito mais próximo da realidade que nós vamos enfrentar já contra o Ituano no dia 1º. E é sempre a possibilidade de a gente poder ver o time jogando contra adversário que não nos conhece no dia a dia de trabalho, que também a gente não tem tantas informações assim, e vai sempre trazer algumas dificuldades. O mais importante para mim é a postura da equipe no treinamento. O resultado é sempre importante, a gente quer vencer, mas não é o determinante no trabalho de amanhã, até porque é um jogo treino, a gente precisa de poder ainda... A gente tem uma semana ainda para poder preparar a equipe para a estreia. A gente sabe que, quando o Gabriel voltar à seleção, você vai ter uma dor de cabeça boa até para o ataque, pelo número de opções. O Robinho ficou, chegou o Ricardo Oliveira, só que a gente ainda não deixou de falar do Walter no extra-campo, uma possibilidade da contratação dele. Você acha que seria necessário a contratação do Walter? Eu acho que todo jogador de muita qualidade, a gente tem que, de alguma forma, ter um espaço para ele. Então, se acontecer, vai ser muito bem-vindo. Aquilo que eu falei, acho que o grande mérito de algumas equipes que conquistaram títulos importantes na temporada passada, foi ter a possibilidade de trabalhar com um elenco qualificado, porque isso, a gente vai ter problema na sequência. Ano passado, nós tivemos problema com o Giovanni e o Thiago ao mesmo tempo e a gente teve poucas opções de jogadores de velocidade. Nós precisamos criar, talvez, um mecanismo maior. Provavelmente, o Robinho não vai jogar todos os jogos, o Ricardo Oliveira não vai jogar todos os jogos. Então, nós precisamos de ter boas alternativas. Então, principalmente na frente, onde a gente tem uma rotatividade muito maior, até pela exigência hoje, não só da questão ofensiva, mas defensiva também. Então, a gente vai estar sempre aberto a alguma grande oportunidade que possa fazer com que a gente qualifique ainda mais o nosso elenco.